O concurso de fotografia é um evento paralelo à Expo Flor, e que a gente tenta então agregar a população também a participar e trabalhar nesse tema de plantas e flores, até mesmo da gente ver de uma maneira mais artística, uma maneira diferenciada do nosso dia a dia. Então a gente reparou que bastante pessoas iam na feira e tiravam fotos e ficavam encantadas com as flores, com as plantas, e por que não a gente promoveu então um concurso artístico, que seria o concurso de fotografia. Então seria para engajar ainda mais a população na ideia de que é a Expo Flor. Fala um pouquinho para a gente da proposta desse concurso, como que pode participar, tem algum critério? Então, sim, existem alguns critérios de regulamento que estão no site expoflor.com.br, que é o seguinte, tem que ser fotos inéditas, né, cada candidato pode postar até três fotos que tem que mandar por e-mail, cada foto um e-mail, né, devidamente identificado. As fotos, elas não podem ter nenhum tipo de tratamento, né, então usar nenhum tipo de edição fotográfica, isso é o mais importante. E ela também tem um tamanho ideal para ser mandada. Tem que também obedecer o tema de plantas e flores, né, que realmente é um tema relacionado à Expo Flor, então tem que ser temas relacionados a isso, vai ser julgado no critério de criatividade, originalidade, né, até mesmo técnica, por uma banca julgadora, uma comissão julgadora. E as inscrições já começaram no dia 10 de julho e vão até o dia 9 de setembro, que é onde termina a Expo Flor. A Expo Flor é do dia 31 de agosto a 9 de setembro. Então, você pode, inclusive, tirar fotos dentro da Expo Flor. Isso daí é bacana, que também ajuda a divulgar ainda mais a feira, que é organizada pelo Rotary. Ou seja, dá tempo, então, de poder tirar fotos inéditas e participar? Dá, dá tempo, dá tempo de, então, visitar a feira e ter a inspiração, enfim, para fazer isso daí. E o resultado no dia 30 de setembro. E para onde que essas fotos podem ser enviadas? Então, é contato, arroba, expoflor.com.br, vai postar essas fotos, né, devidamente identificadas. As fotos não podem ter mais do que 5 megas por foto. Elas podem ser coloridas ou preto e branco. Tem algum custo para participar, para fazer a inscrição? Tem a premiação também? Isso, não tem custo nenhum. Isso daí é aberto à população em geral, tá? Realmente, para estimular que todos participem. Quem gosta de tirar foto, quem está aprendendo, quem acha que teve uma ideia maravilhosa ou se deparou com uma paisagem linda, né, pode participar. Tem prêmios, vão ser premiados os três primeiros colocados. O primeiro lugar recebe uma quantia de 700 reais, mais uma bolsa integral do workshop da agência ADE, tá? Mais o certificado de participação. Segundo lugar recebe 500 reais de certificado e o terceiro 300 reais. Quem quer começar no mundo fotográfico é perfeito, porque daí já ganha um dinheirinho para investir no equipamento.